boa noite pessoal hoje eu vou falar um pouco de nostalgia então assim como quem tá jogando agora começando tem uma garotada nova começando curtindo o jogo eu vou colocar alguns ataques meus mais antigos quando meus heróis ainda tava nível 16 e 12 e eu tava na master 1 ou na master 2 alguns ataques de amigos que eu tinha guardado aqui então na época aí do da neve ainda você vê o jogo jogava muito rápido os heróis o cara ele armou aqui esse adversário armou a vila dele com entrada muito fácil eu jogava todos os os magos eu não atacava com peca três golems e magos e o mago sobrou ali rapidinho para eles destruírem e olha a eficiência dos maiores quantos magos eu coloquei nesse ataque então ataque aí que eu tava na master 1 buscando é a champion acho que eu buscaria a champion depois de um tempo de farm onde eu coloquei no farm meus heróis 21 então o ataque você vê que os golems vão pro lado os magos aqui ficou com toda o terreno limpo e eu fiquei vendo os vídeos assim eu achei legal vocês vão começar a reparar se gravar em seus vídeos o legal de gravar o vídeo é isso é você ver a evolução natural sua no jogo então você às vezes acha que não tem como evoluir que não consegue upar as tropas então tem muita gente aí que não tem nível tão elevado de heróis tal eu vejo que joga muito tem estratégia tem paciência então querendo mais motivar vocês aí a olharem os meus ataques de hoje e olha os meus ataques antigos aí nessa época eu gravava com o display record era muito melhor mas o telefone ficava muito bugado pelo menos o meu trabalho com algumas coisas que eu coloco no telefone eu preferi hoje gravar com um reflector nesse segundo ataque aí você vê a gente enfrentou esse usa esse clã na guerra recente você vê que ele botava uma bandeirinha diferente olha como é que eu jogava os golems todos juntos então era um ataque que eu chamava que chamei aqui algumas vezes de consolidado jogava todos os golems quebra-muro de novo abria já o segundo muro as vidas eram boa parte quadradas porque não sei porque na verdade mudou tanto mas porque os heróis aí acho que não tinham poder ainda você vê que já tinha uma vila aqui que o cara colocou as infernos é pra single target né tinha ainda multi target ainda nesse nesse episódio e a single target ela facilitava um pouco o ataque com os magos mas também pode destruir o tesouroes do golems rapidamente e o consumo de elixir negro é absurdo pessoa quando você usa single target eu usava também gigante a estratégia era bem diferente então ir para o clã como o br fênix force fez melhorar alguns ataques porque você acaba vendo muito ataque inteligente você acaba melhorando seu tem gente que às vezes não quer aprender no pergunta eu pergunto tudo quero saber de tudo e conversa com as pessoas tento melhorar até porque eu não tenho muito tempo para jogar então eu ataco duas vezes por dia porque eu não acelero ataque não faço nada então eu ataco de manhã e de noite então pra quem é igual a mim só consegue atacar duas vezes tenta ver vídeos evoluir tentar buscar uma estratégia se puder passar para balão corredor que são estratégias boas também fique à vontade mais um ataque aí na master 1 contra o detroit mesmo estilo que eu fazia jogava ali os golems depois joga quebra-mura depois golem quebra-mura mas você vê o seguinte eu joguei os magos muito próximos hoje eu já jogo os magos mais separados porque o mago muito próximo se tiver uma bomba ali ó eu perco bastante poder de ataque você vê eu joguei o rei e rainha mas sem nenhum nex pessoal olha isso o muro aberto lá e eu jogo o rei e rainha aqui ou seja o meu feeling para atacar nessa época eu achava que atacava bem era muito ruim vocês vêem que eu a chance de eu conseguir 2 estrelas aí é mínima porque eu por burrice mesmo coloquei o rei e rainha aqui do lado agora que eu estou jogando o castelo então vocês vêem que eu estou explicando hoje aqui como você tem que fazer a ordem mas nem sempre meus ataques saem perfeitos às vezes eu erro às vezes eu perco mas eu não desisto estou sempre subindo aí meu recorde agora foi três quatrocentos e acho que foi 67 acho que é por aí então e começou agora o jogo ficar chato porque demora muito para achar uma vila eu acho muito vila da da master 2 então vale dois pontos para ganhar e 37 para perder fica mais ou menos passando 150 vilas e eu não tenho esse tempo de ficar meia hora uma hora esperando não o nick falou para mim também que ele às vezes demora uma hora uma hora e meia ele falou que ele desiste vai para defesa e às vezes até combina o pessoal do mega tal quando encontra as vilas do brasil time faz só um ponto para dar escudo para valer a pena os 36 escudo que o cara batalhou para poder tirar então meu ataque se vê eu consegui depois por conta da pura sorte dos magos abrir espaço e conseguir entrar mas um ataque muito mal feito da minha parte então se vê que dá para evoluir essa defesa eu tive muitas alegrias com ela não sei se ela daria certo hoje porque porque os heróis hoje tem um poder né mas você vê que foi um ataque que eu tomei de heróis 40 com golem vai vir com bruxa magro ele já joga ali um fúria com a rainha 40 com a potência que ela tem destruindo tudo meu castelo sai ele ainda não destruiu meu castelo porque o pessoal quando vem com heróis 40 às vezes uma certa arrogância quando a vila é igual a minha muito muro roxo muro preto pouco e os heróis baixo então ele vem eu tinha colocado ali bastante as testes das linhas inferno juntas todas as armas apontadas para o mesmo lugar e ele entrou justamente onde eu queria então mesmo com rainha 40 apontando meu castelo vocês vêem que a rainha ela morre rápido então as tropas estão dispersas lá o golem nem entrou ainda ela jogou um golem ali só vai entrar agora ou seja ataque mal feito também não adianta ter herói 40 se não souber atacar ele com 37% as tropas todas quase mortas e essa vila obrigava na época as tropas andarem em volta dela enquanto as armas iam detonando não sei se não sei sinceramente se esse layout daria certo hoje porque a facilidade de chegar aqui no centro é muito grande mas tive muitas vitórias aí 27 troféus contra o champion agora é um outro chão para me atacando você vê que a mesma vila que eu fiz esse layout acho que ele foi aprimorado aí pra um outro layout né porque você vê que tem aquele espacinho lá que eu boto uma bomba escolha botar uma tesla hoje tem esses quadradinhos também ele chama os meus heróis joga ali as bruxas e os magos joga um golem ali e o golem entra por aquela ponta vai jogar um outro golem daqui a pouco deve vir um outro golem como sempre os três golem para destruir minhas tropas começa a entrar os magos ali por cima e as bruxas o terceiro golem ele só joga agora e abre um espaço aqui então o golem inteligente pra caramba né vai lá pra cima ao invés de entrar aqui do lado agora ele tá voltando olha isso essas tropas pessoal sinceramente vocês conseguem controlar essas tropas eu acho muito difícil muito difícil cara tem hora que você joga certinho pro quebra-muro e no muro que tá na tua frente o quebra-muro vai pro muro do lado e muitas vezes você joga os heróis também com tudo limpo o rei vai pro lado da rainha vai pro outro quando o herói não é forte você acaba se prejudicando quando é forte ele acaba mesmo um só dando jeito então ele lançou agora os heróis 40 e você vê que o herói vai procurar o que está mais próximo dele o cara errou ali o feitiço do gelo jogou o gelo na própria rainha então tem dessas sorte também né tem uns champions aí meu deus do céu mesmo com tropa full e heróis full eles fazem umas mágicas que você não acredita também pode ser o seguinte você tá jogando com sono igual a minha às vezes com sono pessoal eu já fui jogar quebra-muro joguei fúria eu fui jogar um feitiço joguei tropa acho que todo mundo aqui deve ter história assim quem aqui já não dormiu jogando em fala a verdade em esse chico aí jogando até a super céu expulsar vocês agora aqui uns ataques que eu fiz na época do farm então resolvi botar porque tem muita gente aí que é nova tá começando então tô atacando ali eu resolvi detonar os morteiros e vou jogar o famoso single trope um ataque de tropas únicas eu acho que esse ataque eu vou fazer com bárbaros olha vou jogando os bárbaros em volta da vila e jogo eles na vila toda eles vão vindo parece um formigueiro eu gosto muito de ataque assim então você pega os dois dedos faz um desenho de 1v ali então você segura no teu ipad no teu iphone faz um desenho de 1v e vai largando ali eu teria que ter colocado mas como eu destruí ali os morteiros para não destruir os bárbaros eu poderia ter colocado pulo mas eu queria te mostrar para vocês o poder dos bárbaros olha eles vão detonando lancei aqui os heróis agora só aqui embaixo e aí já tem uma estrela e tamo lá farmando vamos pegar os recursos e toma de recursos é um farm numa vila que tem centro 10 mas não tem as bestas tinha ali os morteiros eu tirei então pra que um indivíduo coloca o centro no nível 10 se ele não pegou o que tem de melhor que são as ex bestas a inferno e as defesas que vão te deixar mais mas assim com mais potencial para poder encarar adversários de peso então vocês vêem ali que eu joguei só os bárbaros e o castelo e na vila tomou em 96% em 7 segundos a gente destrói mais uma vila que vão destruir o centro não tenho certeza então tá aí 100% um ataque só com bárbaros vejo que faz muita falta ter agora meu amigo André Kawai que está comigo aqui no BR Fênix ele que me convidou para vir para o BR Fênix ele nem sabe que eu tenho esse ataque dele aí na época do Wild God então ele está atacando ele na Master 3 só com gigantes jogou ali corredor junto estratégia do André gigantes e corredores então ele joga o gigante para segurar a atenção das armas como escudo natural como seria um golem ele joga bastante gigante ali joga cura cura que está servindo tanto para os gigantes como para os corredores é uma vila que se você destruir aquelas defesas que estão ali você fica com o centro livre para jogar os seus heróis a besta está ativa aqui nesse canto os gigantes estão bem vivinhos ainda quanto para os corredores então ele vai dar a volta agora como diriam a volta olímpica né dá a volta na vila que é quadrada deve ter algumas molas aí os gigantes vão voar com certeza vão porque quem faz uma vila dessa deve pensar nisso quando você faz uma vila que você quer que as tropas do adversário passem nela pensem nas molas por isso que o golem nessa hora ele é bom porque ele vai desarmando todas as armadilhas e o André já está com 45% jogou o herói aqui e os heróis vão ao invés de ir pro centro parece que eles vão fazer aquilo que o meu fez também iria circular ao em volta da vila mas agora a rainha já entrou com o rei eles estão tentando quebrar mais um muro o André joga ali um feitiço de relâmpago um relâmpago para poder destruir e 54% das tropas estão entrando agora só a rainha entrar ali e apontar para o centro e com os magos acho que vai ter êxito um ataque que ele executou jogando primeiro os gigas ali para destruir bastante as tropas e depois veio com os heróis e o castelo para poder fazer o resto 21 troféus e André que saudade de arrumar a vila assim né meu amigo parabéns ai pelo ataque usando 2 furias 2 curas e 1 relâmpago esse outro ataque ai de tropas únicas contra um centro 10 né nesse dai eu jogo na verdade foi tropas únicas nesse eu joguei bárbaro e arqueiras então jogo os bárbaros primeiro porque eles tem mais vida depois jogo as arqueiras vou jogar agora os gigas aqui para destruir esse morteiro mais bárbaros daqui a pouco vamos lá mais arqueiras você vê que é um ataque que você vai espalhando as tropas ao redor da vila porque pessoal para as armas não focarem em um único ponto vocês tem mania quando estão começando de entrar por um buraco e jogar tudo que é tropa ali então o ideal é você confundir o morteiro ele demora bastante tempo quando você tem mais tropas em volta dele ele não sabe qual tropa que ele vai apontar então ele perde bastante tempo então geralmente você bota ali um giga para chamar a atenção do morteiro depois joga outro do outro lado para as armas não saberem de onde você vai vir então vendo aí a gente eu espalhei as tropas estou com elas ali mas no quebra-muro eu não joguei não sei porque também acho que eu estava interessado mais nos recursos e na diversão do que mesmo na vitória mas aí foi um ataque que eu joguei tropas básicas tudo bem que as minhas estão nível 6 mas era mais para mostrar para vocês que eu também ataco nas áreas mais baixas obrigado galera a sessão Nostalgia terminando curta aí meus vídeos assine e divulgue grande abraço tchau tchau